Prepara que agora é hora do show das cacheadas Que sai e desfilam na fronto as recalcadas Só as que incomodam as pessoas invejosas E ficam babando nos seus cachos Prepara, pra dar mais a vontade para idealizar Cabelo natural é bem melhor e eu sei Com cabelo volumoso a gente tem poder Tem feliz coisas do tipo você vai Só com os cachos pra viver brilhando Até você vai ficar babando Todo mundo vai ficar olhando Chamar a atenção à toa Só os cachos ficam lindas Só com os cachos pra viver brilhando Até você vai ficar babando Todo mundo vai ficar olhando Chamar a atenção à toa Só com os cachos ficam lindas Prepara que agora é hora do show das cacheadas Que sai e desfilam na fronto as recalcadas Só as que incomodam As pessoas invejosas que ficam babando nos seus cachos Prepara, pra dar mais a vontade para idealizar Cabelo natural é bem melhor e eu sei Com cabelo volumoso a gente tem poder Tem feliz coisas do tipo você vai Só com os cachos pra viver brilhando Até você vai ficar babando Até você vai ficar babando Todo mundo vai ficar olhando Chamar a atenção à toa Só com os cachos ficam lindas Ficam lindas Ficam lindas Ficam lindas Ficam lindas Ficam lindas Prepara Ficam lindas Ficam lindas Ficam lindas Tchau, tchau